Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, hoje a gente confere as mudanças do patch 13.15. E é um daqueles patch, tem algumas mudanças que simplesmente não fazem sentido. Entre elas, super buffs na Camille, no Yone e também no Yasu. Além de outros, 14 campeões modificados. Nesse patch teremos nerfs no Atrox, Ivern, Kai'Sa, Malkai, Sejuani e Shyvana. Buffs na Caitlyn, Camille, Gwen, Nami, Thalia, Yasu e Yone. E teremos também ajustes na Annie, no Hammer, na Hell e no York. Mudanças de sistema na runa Gelinho, no item Colhedor Noturno e no Smite. Além das novas skins na temática Soul Fighter. Vamos começar vendo os campeões buffados. E a primeira é a Caitlyn. Daqui pra frente ela vai dar bem mais dano com o Ultimate. Agora ele vai escalar melhor com a chance de crítico da campeã. Então builds que itemizam chance de crítico, que são itens que normalmente ela já faz, vão ficar mais eficientes pra ela. Além disso, a passiva dela que garante um acerto crítico também vai causar um pouco mais de dano daqui pra frente. Que comece a loucura. A Camille é a primeira campeã desse pet que vai receber umas mudanças que não fazem sentido. A campeã tá super forte do diamante pra cima. Dá uma olhada nas taxas de vitória dela. Essa curva aqui é o desempenho da campeã no pet atual. E no mestre, acredite, ela tá ainda melhor. Daqui pra frente ela vai ganhar mais AD por nível. E o Ultimate dela vai melhorar ainda mais o auto-ataque da campeã. Anteriormente, no nível 1, ela ganhava 5 de dano mágico extra por auto-ataque depois de ultar. Agora foi pra 20, ou seja, aumentou em 4 vezes. Gente, não tem sentido nenhum. O que a gente espera ver é que assim que essas mudanças passarem, no dia seguinte, já deve vir um hotfix nerfando um pouco a campeã. A próxima é a Gwen, que acaba de ficar mais tanque. A Riot Games tá bufando um pouco a regeneração de vida da campeã, ou seja, ela vai ter um pouco mais de sustento durante a lane phase. E também tá dando mais armadura e resistência mágica quando ela pressiona o W. Agora, diferente da Camille, a Gwen tá quase que exclusivamente forte do mestre pra cima. Ainda assim, depois de passar essas mudanças, ela vai ficar ainda melhor. Agora, é sempre assim. Aqueles que mais precisam, são os que menos recebem ajuda. A próxima bufada é a Nami, que tá recebendo uns buffs bem de leve. A Nami tem uma passiva que sempre que ela usa uma habilidade no aliado, ele ganha um pouco de velocidade de movimento. E agora isso aí vai escalar 5% melhor com poder de habilidade. O problema é que jogando de suporte, principalmente suporte encantador, você acaba não comprando muito poder de habilidade. Agora, pra compensar, o Q da campeã tá sendo bufado e vai dar um pouco mais de dano daqui pra frente. Agora, será que isso vai ser suficiente pra transformar a Nami numa boa suporte encantadora daqui pra frente? Agora, se a mudança na Camille não fazia sentido, é porque você não viu, aqui vai chegar pra Thalia. A campeã tá insana de forte do mestre pra cima, com uma taxa de vitória de 60%, tanto no mid quanto na jungle. Ainda assim, daqui pra frente, o Q dela vai causar mais dano, o E vai ter o menor tempo de recarga, que é aquela habilidade que coloca as pedrinhas no chão. E ele também vai causar mais dano contra monstros. Vai entender. Mas calma, o melhor vem agora. Tá certo, o Yasu não tá tão forte quanto a Thalia, mas tá forte pra caramba também. E olha a mudança que vai passar. Basicamente, agora o escudo do Yasu vai ficar muito mais forte. Dependendo do nível que você checar ali a diferença do antes e depois, você vai ver que o valor quase que dobrou. Então, no nível 1 e no nível 18, os valores são os mesmos. O problema é no meio do caminho. E é um buff tão grande, que eu acredito que do diamante pra cima, ele já deve ficar bem forte. E se o Yasu tá sendo buffado, o irmão dele não podia ficar de fora, não é mesmo? Utilizando o Q, o Ione consegue ganhar um escudo. E isso aí tá ficando mais forte também. Basicamente, escalando melhor com a D bônus. Quanto mais AD o Ione comprar daqui pra frente, mais defesa ele vai ter. Além de mais dano também. Comparando com o buff que o irmão dele recebeu, não é tão forte assim. Mas, de modo geral, atualmente o Ione tá mais forte que o Yasu. Ou seja, daqui pra frente você picar o banho campeão vai ficar um pouco mais importante. Principalmente nos elos mais altos. Tenha em mente que esses buffs, de modo geral, não fazem sentido pro Raelo e pro competitivo. Do platina pra baixo, de modo geral, todos esses caras aí estão relativamente fracos. Vamos agora pros campeões nerfados. E o primeiro é o Atrox. O Atrox daqui pra frente vai ter um pouco menos de dano no Q. O dano base da habilidade tá sendo nerfado. E o escalonamento com a D bônus também. É uma mudança que faz sentido, já que o Atrox conseguiu ativar essa habilidade 3 vezes. E somando todo o escalonamento dela, era um valor absurdo. De modo geral, o campeão tava forte. E a gente pode esperar que daqui pra frente ele continue relativamente bom. Só um pouquinho pior. A seguir, temos nerfs no Ivor. Um campeão que tava desempenhando muito bem como suporte e como jungler. Daqui pra frente, o campeão vai ter um pouco menos de resistência mágica. Os matos que o Ivor coloca no chão. dão dano mágico no auto-ataque dos aliados que entram dentro dele. E isso daqui pra frente tá ficando mais forte. Ou seja, o Ivor no suporte deve ficar bem melhor daqui pra frente. Inclusive é uma das promessas aí pro 13.15. O escudo do campeão tá tendo os valores bases aumentados. Mas o escalonamento com poder de habilidade diminuído. Ou seja, mais um buff pro Ivor no suporte. E o ultimate do campeão vai durar menos tempo e ter menos vida. Mas vai ter mais armadura e resistência mágica. Ou seja, a Margarida daqui pra frente vai tá mais vulnerável ao dano verdadeiro. Mas mais resistente de modo geral. Então por conta disso, campeões como o Nunu devem ser um counterpick ainda mais forte contra o Ivern daqui pra frente. A seguir, temos nerfs na Kaiça. Daqui pra frente, o Q dela vai escalar pior com poder de habilidade. E isso certamente vai impactar a campeã. Já que a build mais feita por ela atualmente envolve você fazer dano físico e poder de habilidade também. Ou seja, uma build híbrida. E daqui pra frente ela também vai conseguir usar o W com uma frequência um pouco menor. Se você não sabe, depois que a campeã evolui o W e ela acerta um campeão inimigo, essa habilidade fica com um tempo de recarga aproximado de apenas 3 segundos. E graças a Deus, agora isso foi um pouco aumentado. Na sequência temos dois junglers muito fortes que vão ficar mais fracos. O primeiro é o Maokai. O Maokai tá super presente no competitivo e com uma taxa de vitória insana. E por isso, daqui pra frente, o Q dele vai dar menos dano contra monstros. Uma mudança até que singela diante do quão forte o campeão tava. E na mesma página, a gente tem nerfs na Sejuani, que também tava muito, muito forte. Agora o nerf pra cima dela é um pouco mais forte. O dano base do W da campeã tá sendo diminuído em 50%. E isso com certeza vai afetar ela pra caramba. Então o esperado é que ela continue funcionando no competitivo, mas pelo menos pras filas ranqueadas, onde ela já não tava tão forte, vai ser melhor você jogar com outro campeão. No último patch, a Ratchet Games mexeu na Shyvana, dando pra ela mais velocidade de ataque e também deixando ela mais eficiente contra tanques. Atualmente, a Shyvana é um dos junglers mais flexíveis do momento, conseguindo fazer praticamente qualquer build. Tanque, AP, AD. O que a Ratchet Games tá mudando é que a Shyvana vai ganhar menos AD por nível e ganhar menos vida por nível também. Ou seja, conforme a partida se estende, a Shyvana vai conseguir causar menos dano no auto-ataque e tankar menos também. Vamos agora pros campeões ajustados, e a primeira é a Ine. No caso dessa campeã, é mais um nerf do que um ajuste. O Tibers, basicamente, vai durar um pouco menos. Com menos armadura, menos resistência mágica e também com menos vida. Agora, no caso do Heimerdinger, é um pouco diferente. A torre dele, quando o Tadda, vai ter menos vida de modo geral, mas vai ter mais armadura e mais resistência mágica. Ainda assim, a Ratchet diz que, de modo geral, isso é uma redução na durabilidade. Então, basicamente, é a mesma coisa que aconteceu com o Ivern. A torre dele vai ficar um pouco mais vulnerável ao dano verdadeiro, mas um pouco mais resistente às outras formas de dano. Já no caso do York, a gente vê uma mudança um pouco diferente. A donzela dele não tinha nem regeneração de vida e nem mesmo armadura e resistência mágica. E agora ela tem. E a gente observa que no nível 1 do Ultimate, ela tá com mais vida e nos outros níveis, ela tá com menos. Ou seja, no nível 6 especificamente, agora o pet do York tá muito mais forte do que tava antes. Então, o esperado daqui pra frente é que, pelo menos no Prata e nos Elos abaixo, o York fica ainda mais forte do que ele já tava. E temos ajustes de qualidade de vida na Hell, que daqui pra frente deve ficar com as habilidades um pouco mais consistentes. Hoje em dia, ela tá bem forte como suporte e, na média, jogando na Jumble. Vamos agora pras mudanças de sistema e a primeira vem pra runa Gelinho. Ela que tá sendo utilizada por 35 campeões e tem uma galera que pega ela quase todo santo jogo. Da Leona pra esquerda ali, todos esses campeões estão pegando essa runa com uma grande frequência. E quem tá se dando melhor é o Tarik, a Jana e a Hell. O que vai acontecer é que daqui pra frente, o Gelinho vai escalar melhor com a D e a P. E vai ter o valor base, a lentidão que ele causa, diminuída. E isso aí a Red tá fazendo pra deixar ele justamente menos eficiente pros suportes. Que, inclusive, igual você pode ver, são os principais usuários dessa runa. E temos nerfs no Colhedor Noturno. É uma mudança bem específica que vai fazer esse item não ativar mais por conta de outros itens. Então, se, por exemplo, você fazia faca de static e ativava a passiva do item, não vai mais ativar a passiva do Colhedor Noturno. Mas ataques e habilidades e até os pets vão continuar ativando ela. Em mudanças da Jungle, temos novidade no Smite. Depois de você farmar alguns Minions, o seu Smite evolui. E quando isso acontecer, a partir de então, ele vai passar a causar 20% de lentidão. E isso aí é um buff sinistro, cara. Vai ajudar bastante o Jungler a se aproximar do alvo. Ao mesmo tempo, daqui pra frente, o Smite ficou bem menos eficiente em lidar com pets. Então, se aparece o Tibbers da Annie ou a Margarida do Ivern, e você dá o Smite no pet, vai causar bem menos dano. Então, o que a gente pode esperar por conta dessas mudanças é que os campeões com pets daqui pra frente fiquem relativamente mais fortes. Nesse pet, chegam também diversos ajustes pro modo Arena. Então, a gente vai passar por todos os campeões e itens buffados bem rapidinho. O Akshan, Bardo, Blitzcrank, Caçadim, Katarina, Caçante, Rammus, Sion, Zeraf e Ziggs estão sendo super buffados. Assim como os itens Echoes de Hélia, Punhal do Guardião, Pistola Hextech, Garra do Espreitador, Cajá do Acafluxo, estão ficando bem mais fortes também. E ao mesmo tempo, a gente tem alguns poucos nerfs. A Annie, o Kenin, o Wukong e o York, todos eles estão sendo um pouco nerfados. E pra fechar, a gente tem essas skins incríveis, cara. Sério, a Splash Art no LoL tá cada vez ficando mais legal. Essa aqui é a skin Soul Fighter do Chaco. Olha essa Splash da Evelynn, cara. Tá incrível. Essa da Gwen tá muito maneira também. Essa aqui do Jin, então, cara, tá maravilhosa. Muito legal. Temos também essa skin Prestígio do Chaco, Animal. E talvez essa aqui seja a mais legal, que é a skin nova do Viego. E tem ali a Isolde atrás dele. E essas são as mudanças do Pet 13.15. Gente, esse vídeo dá um trabalho insano. Se puder, deixa o seu like. Valeu. Tchau.